Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de domingão, dia 1º do 10 de 2023 e o mercado está lindo pessoal. A maioria das criptomoedas estão subindo no dia de hoje, Bitcoin 27.232 dólares, Ethereum quase 1.700 dólares, XRP 52 centavos, Cardano 25, BNB 215, Tron subindo, Doge subindo, Sheilink subindo, Shiba Inu subindo, XLM subindo, Solana subindo mais forte e outras criptomoedas subindo, mercado bastante positivo. O índice de medo e ganância hoje encontra-se na posição 48, diferente aqui do CoinMarketCap que está na posição 42, eles têm essa pequena divergência, mas está aí, os dois estão na posição de neutro, para mim é a posição neutra, pessoal, não está em uma posição que é nem de queda, nem de alta, o mercado agora começa a querer decidir para onde realmente vai. Se você olha para as criptomoedas como um todo, aqui a gente tem no CoinMarketCap a sua totalidade subindo, no CoinGoToLive também subindo, se você pesquisa aqui as 250 melhores criptomoedas do mercado, que estão em alta, que estão em alta, você vai ver que a totalidade é de alta, com destaque para L, Q, T, Y subindo 17%, Bloque subindo 8%, GMX subindo 7%, Canto 7.9%, Solana subindo, MS Sol, MT Sol, tudo que é relacionado a Sol subindo, no médio que eu falei para vocês que ia ter uma alta, 57 centavos subindo, XDC subindo, FAT.I, criptomoeda de inteligência artificial subindo 5%, e por aí vai pessoal, o mercado está muito positivo, está muito interessante para os investidores. Destaque aqui no CoinMarketCap para as criptomoedas que estão no top 10, você tem que ficar de olho nessas criptomoedas do top 10, tá? A gente tem que ficar aqui, visualizar muito bem como nós vamos trabalhar essas criptomoedas. Aqui no trend top de pesquisa, Pepcoin em primeiro lugar, seguido da Xelink, depois do Bitcoin, Pepcoin volta a fazer parte aí das altas pesquisas do CoinMarketCapital, que é interessante para os investidores. Eu sou o Romaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, chega deixando um like, tornando-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falar aqui é recomendação de compra e de venda. Para quem assistiu o meu fechamento ontem do mercado de criptomoedas, hoje a gente ainda tem um atenuante, que é a abertura do mercado americano, a abertura do ouro, a abertura da Nasdaq, tá? Nós temos o Bitcoin vindo para romper o topo do topo anterior, o topinho anterior, que foi na casa dos 27.300 dólares. A gente está vindo para romper esse rompimento, pode gerar também um rompimento do triângulo que eu falei com vocês ontem. E o rompimento desse triângulo faz o preço ir lá para o topo do caixote. O topo do caixote é lá perto dos 28.000 dólares, tá? Vou traçar novamente esse caixote para ficar bem visual para vocês. Vou botar uma cor mais interessante, mas a gente tem o que? O topo do caixote aqui nesta região. Eu vou puxar o preço, ó. A gente tem ele aqui, ó. E aqui eu vou puxar ele para baixo, tá, pessoal? Que é a consolidação em que o Bitcoin se encontra, tá? Que é essa região de preço aqui, onde teve vários toques. O preço não consegue sair dessa região entre os 25.124 dólares e os 28.249 dólares. O preço está brigando nessa região, dentro do caixote. Eu falei para vocês que tudo poderia acontecer. Se perder esse triângulo, a gente vem para testar esses 28.000, como é o que está aparecendo no dia de hoje. Se perder fundo, médias móveis cruzando, média móvel de 100 para a gente. Teve cruzamento da morte, tá? Mas, mesmo assim, que foi aqui. A gente tem aí a possibilidade de alta de curto prazo, antes que comece a queda do mercado. Está valendo uma matéria antes de começar. Acabei fechando, se eu não me engano, do Eu e Today. Falando que a gente ainda vai ter um rali de queda, tá, pessoal? Então, muito cuidado, que isso aqui pode ser uma falsa alta. E aí, vem a última queda do mercado. Entre essa última queda, eu estou aproveitando para colocar mais criptomoedas no meu portfólio, tá? Estou comprando mais um pouco das criptomoedas que eu quero levar para longo prazo. Isso para colocar bastante dinheiro na carteira aí, esperando que tudo dê certo no futuro. Então, muito cuidado, que a gente abre o semanal hoje, pode ser um semanal autista também. E a gente vai ficar com um teste aqui perto dos 28 mil dólares. Então, o mercado pode movimentar bastante. Se falhar esse rompimento, a gente vem testar aqui esse fundo. E o problema é que, se esse rompimento falhar, esse teste de fundo pode fazer com que o mercado derreta. Então, muito cuidado, que é muita armadilha quando o mercado americano abrir às 18 horas e 30 minutos do dia de hoje. Pode andar bastante o Bitcoin, porque o mercado lá está em total queda, tá? Essa é a minha análise do Bitcoin para o dia de hoje. Se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e foi. Aquele abraço para vocês.